E aí pessoal, como eu prometi a vocês, falei pra vocês o que ia fazer, tá aqui ó, vocês fazem o furo, certo? Pra fazer esse recortezinho aqui, com cada peça, ok? E aí, depois que vocês fizerem esse recortezinho aqui de dentro, nunca deixem pra fazer esse recorte de dentro, por último, sempre façam o recorte primeiro. Por quê? Porque se você recortar ele todo por fora, pra depois você recortar por dentro, ele pode quebrar porque ele não vai ter apoio de nada. E aí você cortando aqui, primeiro, os de dentro, ele tá no apoio de estar inteiro. Quando você vir e recortar aqui, não tem mais problema nenhum, certo? Faltou isso aqui, vou fazer o buraquinho dele agora, pra começar primeiro com esses cortes. Ok pessoal, e é isso aí, essa aqui é a minha maquinazinha, minha parafusadeirazinha, gosto muito dela, uma excelente marca, muito boa, né? Vem com o kitzinho aqui de brocas, certo? E é isso aí, meu material de trabalho é esse, né? Pra fazer os furos, vamos pro corte agora na tico-tico, ok pessoal? E é isso aí, valeu, abraço, não esqueçam de se inscrever no canal, curtir nossos vídeos, compartilhar, beleza? Fiquem com Deus!